E nós vamos falar agora, direto com Florianópolis, o deputado estadual Márcio Machado já está em linha conosco aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, deputado. Bom dia, Saúl Carvalho. Bom dia a cada um, a cada uma que nos escuta nessa região tão próspera, tão importante pro estado de Santa Catarina. Bem, o deputado Márcio Machado, para quem não conhece aqui da região do litoral, é um parlamentar de forte atuação na região de Laches e uma das marcas do Márcio foi justamente a maneira combativa e o poderio de fiscalização na sua gestão como vereador e em outras posições que ele ocupou. E agora ele traz um projeto que é um projeto para isentar da conta de luz e água hospitais filantrópicos. E nós queremos os detalhes do seu projeto, deputado Márcio. É, muito obrigado. Eu fico muito contente de estar conversando com vocês, uma vez que eu fiz ciência política em Itajaí, na Univale. Ah, que bom. Então você conhece bem a região aqui. Conheço, sim. E esse projeto, Saúl, é um projeto muito valoroso. Nesse momento que os hospitais filantrópicos estão passando por grandes dificuldades, uma vez que o governo fez uma restrição de 50% dos leitos para o combate ao Covid, esse vírus invisível, esse inimigo invisível que nós estamos enfrentando, buscando alternativas juntamente com a Federação dos Hospitais Filantrópicos, nós fizemos esse projeto no qual o VEDA proíbe a cobrança de água e luz desses hospitais e bem como das clínicas de hemodiálise de Santa Catarina, até dia 31 de dezembro, até enquanto durar o decreto de calamidade aprovado pela Assembleia Legislativa e também atuando agora em todo o Estado. Então é muito importante, nós temos aproximadamente 116 hospitais. Aqui na região serrana, nós temos vários hospitais que estão em situações bem complicadas em relação financeira, mas que fazem um trabalho extraordinário em relação à saúde. Nós temos cidades, por exemplo, pessoal que quando vieram para cá serão muito bem-vindos, em Urubici, uma cidade muito próspera, mas nós temos um hospital chamado Santa Clara, que é um hospital importante e que precisa de recursos. E neste momento, realmente, esse projeto aprovado na CCJ, que é a Comissão de Justiça, na Comissão de Finanças, do qual eu faço parte, e quando foi no plenário também nós tivemos aprovação, e agora falta a sanção do governador ou o veto. Se caso ele entender pelo veto, nós vamos buscar derrubar esse veto em plenário. Certo. Agora, o senhor tem ideia de quantos hospitais filantrópicos em Santa Catarina vão ser beneficiados com essa lei, se houver a sanção do governador? É, de acordo com o Adriano Ribeiro, que ele é diretor dessa Associação dos Hospitais Filantrópicos, irá beneficiar aproximadamente 116 hospitais. 116 hospitais. Fora essas clínicas que o senhor falou aqui, também que fazem hemodiálise, né? Essas clínicas, é importante ressaltar que elas devem estar tendo convênio com o SUS. Se não tiver convênio com o SUS, nem esses hospitais. Ah, tem um hospital filantrópico, por exemplo, lá numa cidade X, mas não faz convênio com o SUS, que é raro. Os hospitais todos fazem, algumas clínicas não. Então, só quem é beneficiado com a lei que proíbe a cobrança de água e luz serão os hospitais filantrópicos e os municipais também, vale ressaltar isso, que tem convênio com o SUS. Então, aqueles que beneficiam a sociedade serão beneficiados. Ah, Márcio, tem um hospital privado aqui na minha cidade. Ele é beneficiado com essa lei? Não. Não é beneficiado. É somente aqueles realmente que já fazem o trabalho de atendimento à população pelo SUS, para que a gente possa agregar mais valor. Tem um hospital que se gasta 1.500, 2.000 de luz. Por exemplo, aqui na minha região, eu tive a honra de indicar algumas emendas impositivas para energia elétrica solar, aquelas placas de energia solar. Então, já beneficia. Mas isso, claro, que até chegar emenda e beneficiar no próximo ano, mas essa lei, ela vem ao encontro disso, para que a gente possa economizar água e luz. Daí, pode ter um questionamento. Ah, mas a empresa vai perder dinheiro, todos devem dar sua contribuição. Para a gente ter uma noção, no ano passado, a Celesc gerou de lucro 280 milhões de reais. A Casam, 110 milhões de reais. Então, nós precisamos que essas empresas contribuam. Eu fiz um estudo muito aperfeiçoado nas empresas que são municipais, por exemplo, Itajaí, Lages, Orleans, para que a gente pudesse analisar se tem déficit ou não. Só tem uma empresa que teve déficit, porque foi um investimento muito alto. O restante, todos tiveram superáceos, todos tiveram lucro. Então, é um pouquinho só. Não vai prejudicar nenhuma empresa. Vai contribuir, neste momento, que necessita um combate. Porque nós estamos numa guerra. É algo atípico na sociedade moderna. Então, de repente, veio um vírus para o mundo todo. E o que nós precisamos fazer? Então, como deputado estadual, eu decidi fazer essa lei para que a gente possa beneficiar as pessoas, contribuir para o atendimento melhor. Porque, de repente, ele economiza mil reais, oitocentos reais. Ele pode comprar máscaras, ele pode comprar luvas, ele pode comprar álcool em gel. Então, foi dentro dessa sistemática que os deputados entenderam dessa valorosa lei e nós aprovamos ela. Certo, deputado Márcio. Então, agora depende somente da sanção do governador. E qual que é o prazo para acontecer essa análise dele e tal? Se ele vai vetar ou se ele vai aprovar? Que provavelmente, pela lógica, ele deve aprovar, não é? Pelo menos espera-se isso. Qual que é o prazo? Nós temos 15 dias úteis. O prazo está expirando... Nessa semana, aproximadamente, já está expirando o prazo. Então, o que nós acreditamos que sim, que o governador Carlos Moisés sancione esse projeto de lei, que ele é muito importante para Santa Catarina, para os hospitais nesse momento tão delicado e tão importante. Porque há hospitais, por exemplo, que reduziram o retorno financeiro. Então, por quê? Porque 50% dos leitos foram restritos para o Covid-19. Então, eles não têm atendimento pelo SUS. Muitos hospitais pararam de atender. Então, a demanda continua. Porque a autoclave, a limpeza dos equipamentos, elas devem ser permanentes. Então, o equipamento está ligado. A limpeza do hospital, tem toda aquela manutenção. Então, eu acredito que o governador vai sancionar, que caso ele vete, nós vamos buscar derrubar esse veto, porque, realmente, eu acredito que não há o porquê vetar. Pelo projeto tão importante, tão magnífico, e que vai beneficiar as pessoas. Certo. Deputado Márcio Machado, inclusive, o senhor tem uma... Eu falei aqui no início, quando estava apresentando o senhor, eu disse que a sua marca na região serrana foi de ser um parlamentar, de ser um político investigativo. Como é que o senhor está acompanhando aí na LESC, essa CPI, as posturas do governo, do Estado, e as operações financeiras bem equivocadas que foram feitas? Como é que o senhor está vendo tudo isso? Já que o senhor tem aí... O senhor tem sangue na veia e corre o sangue investigativo na sua veia? Como é que o senhor consegue, tá? Como que o senhor avalia tudo isso que está acontecendo? Obrigado, Saúl. É importante, realmente, nesse momento, a gente ter muita investigação. A sociedade exige de todos, tanto dos poderes, Tribunal de Contas, Ministério Público, da Assembleia, que representa o povo, que a gente possa entender, realmente, o que está acontecendo, e punir com o rigor da lei. A gente não pode mais aceitar desvio de recursos, superfaturamento, confusão com empresa, fantasma. Chega disso, Saúl. Nós tivemos a oportunidade de estar na Assembleia o secretário de Estado da Saúde, o ex-secretário, e da Defesa Civil, para explicar sobre aquele hospital de campanha em Itajaí, de 76,9 milhões, mais aproximadamente 10 milhões por mês, totalizando seis meses, com 135 milhões. O meu questionamento foi, por que desta insistência? Por que não aplicar nos hospitais que estão já atuando, os hospitais filantrópicos, ou o Marieta, em Itajaí, que tem a nova ala pronta? Aqui em Lages, nós temos o Hospital Tereza Ramos, que é importantíssimo, que foi 70 e quase 80 milhões, uma ala extraordinária, moderna. No oeste de Santa Catarina, nós temos o regional, que é em Chapecó, eles não souberam explicar. Agora, 200 respiradores, com 33 milhões de reais, de repente, toda essa confusão, e de repente, o secretário citado, pressão para que pudesse a empresa receber de uma vez o recurso, isso é inadmissível, Saúl. Então, o que nós defendemos? Cumprem das empresas de Santa Catarina. Aqui em Joinville, pertinho de Itajaí, de Balneário Camburu, de Camburu, onde vocês estão, tem a empresa WEG, que está fabricando respiradores. Em Jaraguá do Sul, a mesma coisa, tem a empresa. Quando foi comprado os equipamentos lá, da China, lá da China, que trouxe toda essa confusão, nós ficamos abismados. Por que não comprar aqui em Santa Catarina? Uma vez que a empresa WEG conseguiu todas as licenças, no qual o senador Jorginho Mello, que é do meu partido, conseguiu fazer uma grande articulação lá no Ministério da Saúde e liberou todas as autorizações. estão, está legalizado. Nós temos hoje uma indústria têxtil gigante na região de Brusque. Por que não ter comprado as máscaras do nosso povo para gerar emprego, para garantir o emprego dessas pessoas que lutam e acreditam em Santa Catarina? Então, a gente não consegue entender só o que está acontecendo de verdade. Não há uma conversa. Nós não temos uma sintonia entre o Poder Legislativo e o Executivo. Por isso, de toda essa confusão, porque, de repente, claro que depois que passou é fácil a gente falar, né? Mas 33 milhões aplicados antecipadamente não receberam o parecer do Tribunal de Contas e não levaram em conta. Opa, peraí. Eu faço parte da Comissão Especial de Combate aos Efeitos do Covid em relação à economia. Nós estamos abismados com o que está acontecendo. Haja vista que deveria ter uma gestão bem técnica. que, infelizmente, muitos secretários são técnicos, alguns, mas outros estão fazendo uma confusão sem precedentes. Certo. Muito obrigado, deputado estadual Marços Machado, ele que é da região serrana, mas que fez esse projeto aí bem interessante e que deve ser aprovado pelo menos nos próximos dias pelo governador, isentando, ou seja, não vão se apagar nem água e nem luz, os hospitais filantrópicos e clínicas que realizam operações de hemodiálise. Muito obrigado, deputado, um abraço ao senhor, um bom dia, boa semana. Muito obrigado, Saúl Carvalho, parabéns pelo seu trabalho, você de fato é água com peixe, é um grande comunicador, eu conheço o seu histórico e nos orgulha e Santa Catarina aplaude você e toda a tua equipe de pé. Um grande abraço. Muito obrigado, deputado Marços Machado, muito gentil, muito querido, afinal, muito obrigado, deputado Marços Machado, muito gentil, muito querido, né?